Diretamente é... Pessoa, Flapac Ai que mulherão, pente salto, alto e francesinha Cintura que dá pra fechar na mão Gostosa é teu vulgo, dama de luxo Virgiliana não tem coração Loura tatuada dos olhos azuis Cara de 18 mas tem 23 Aposto que eu só venho de Camuriú Corpo brasileiro do cheiro francês Montclair, Chanel Essa deusa tem um aroma que veio do céu Ruby no anel Ela é um doce com veneno igual Jack de mel Essa deusa fez com carinho Boquinha, rosinha, marquinha Caprichou no corpinho Furinho, no queixo, covinho Essa deusa fez com jeitinho Boquinha, rosinha, marquinha Caprichou no corpinho Furinho, no queixo, covinho Ai que mulherão, pente salto, alto e francesinha Cintura que dá pra fechar na mão Gostosa é teu vulgo, dama de luxo Virgiliana não tem coração Loura tatuada dos olhos azuis Cara de 18 mas tem 23 Aposto que essa veio de Camuriú Corpo brasileiro do cheiro francês Montclair, Chanel Montclair, Chanel Essa deusa tem um aroma que veio do céu Ruby no anel Ela é um doce com veneno igual Jack de mel Essa deusa fez com jeitinho Boquinha, rosinha, marquinha Caprichou no corpinho Furinho, no queixo, covinho Essa deusa fez com carinho Boquinha, rosinha, marquinha Caprichou no corpinho Furinho, no queixo, covinho Peace Shah P insanlar Can T T T T T A CIDADE NO BRASIL